Dor e revolta no velório da pequena Alice da Silva de 3 anos. A menina foi morta a tiros no quintal de casa em Vila Velha. Os moradores afirmam que já não aguentam mais tanta violência e fazem um apelo por mais segurança na região. O corpo da pequena Alice da Silva Almeida foi velado nesta igreja evangélica no bairro Dom João Batista em Vila Velha. Em clima de muita tristeza e comoção, amigos, vizinhos e familiares chegavam a todo momento para se despedir da menina. Muitas crianças também estiveram no local. A mãe de Alice passou mal durante o velório e teve que ser amparada. O avô, um sargento da polícia militar, também participou do velório. Muito abalado, ele preferiu não gravar a entrevista. Esta prima de Alice, indignada, pedia justiça. Nossa família está sendo destruída, gente. Toda nossa família está sendo destruída. É difícil, é difícil aguentar uma coisa dessa, sabendo que você pode, dentro da sua própria casa, levar um tiro. Essa guerra de tráfico tem que acabar, gente. Tem que acabar, não dá para continuar do jeito que está, não. Alice morreu na noite de domingo, quando brincava num quintal de casa no bairro Dom João Batista. Um jovem de 17 anos fugia de um ataque de bandidos quando encontrou o portão da casa encostado e entrou no quintal para se esconder. Na fuga, a criança acabou atingida por pelo menos dois disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Esta moça, que prefere não se identificar, é amiga da família. Ela conta que muitas crianças tinham o costume de ficar no mesmo quintal brincando. Nós somos bem próximos da família e, assim, as crianças ali sempre ficam brincando, né, no dia a dia. A avó sempre tem os seus netos próximos ali. Então, assim, infelizmente, se fosse em outro horário, poderia ser até uma catástrofe maior. A família é marcada pela violência. Em outubro, um tio de Alice foi executado a tiros no bairro. A principal suspeita é que os tiros que atingiram a pequena Alice tenham sido motivados por um acerto de contas entre traficantes rivais. De acordo com moradores, a guerra entre os dois grupos que atuam no bairro Dom João Batista já é antiga. Eles disputam o controle do tráfico na região. As forças de segurança, elas são muito acionadas pela comunidade local em relação a confrontos, ameaças entre traficantes na região. Hoje está uma situação de luto, né, o bairro está em luto pela perda dessa bebê, da Alice. E o pessoal fica amedrontado. Você percebe que eles têm medo de falar, as denúncias são sempre de forma anônima. E a gente está tentando proporcionar uma sensação de segurança maior, intensificando junto à Polícia Militar nossas rondas preventivas. Durante o velório, muitas viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar reforçavam a segurança. Mas os moradores alegam que a rotina no bairro é bem diferente. Hoje tem um monte, né. Tem uma criança morta lá dentro. Agora vem amanhã aqui para você ver se tem. É muita violência, muita violência, muita violência mesmo. Eu tenho o quanto de violência que está acontecendo aqui na Cerebiria. Está difícil de conviver, né. Está difícil de conviver. Dá medo de sair na rua, dá medo de a gente passar, passear com os filhos da gente. Medo de ficar dentro de casa, porque se a menina morreu, deu no quintal. Difícil mesmo, né, gente. Olha, a Polícia Militar disse que reforçou a segurança no bairro desde o mês passado por tempo indeterminado em toda a região. O reforço é feito por militares em escalas extras. Já a Polícia Civil afirmou que fez buscas em diversos pontos do bairro. O sobrevivente, uma adolescente de 17 anos, recebeu atendimento no PA da Glória e fugiu. Ele também está sendo procurado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.